E mais uma vez, moradores e motoristas de Rio Preto reclamam dos buracos nas ruas da cidade. São tantos que em alguns locais é preciso quase parar o carro para conseguir passar. O buraco fica às margens desta rua no bairro Arueira 2, em Rio Preto, e tem mais de dois metros de comprimento. Juliano mora no bairro e, cansado de pedir providências às autoridades, resolveu fazer um vídeo e postar nas redes sociais. A gente está indignado. O povo que passa aqui está indignado com a situação. Já tem anos que esse buraco está aqui e ninguém faz nada. O buraco, segundo os moradores, já teria sido arrumado, mas a última chuva levou toda a terra embora de novo. Os veículos precisam desviar e tomar muito cuidado para passar por aqui. Situação que incomoda. Como todo mundo vê, é mais um descaso com a população. E os buracos estão mesmo espalhados pela cidade toda. Aqui nesta rua, na Vila Burguese, olha só, são tantos que não dá nem para contar. E alguns, muito grandes e fundos, olha só. Os motoristas têm que passar com cuidado e, às vezes, quase parar o carro. Parar, às vezes, passar na contramão porque não tem condições. Todo mundo reclamando, alguém tem que fazer alguma coisa, não é? Enquanto nas avenidas da área central da cidade o asfalto está em ótimo estado e em constante manutenção, em alguns pontos a operação tapa-buraco nunca foi feita. Situação que revolta quem mora nesses locais. O bairro nosso aqui, o Jardim Universo aqui, foi esquecido. Melhor loteamento da Zona Norte. Nunca tamparam um buraco. Para passar pelas ruas esburacadas, é preciso até invadir a pista contrária. Mas, às vezes, não tem jeito. É desviar de um e cair em outro. Aí, prejuízo na certa. Os carros andam tudo com roda amassada aqui e eles não dão esses reparos para nós aqui. O carro já está ruim, já estoura o amortecedor, pneu. Não tem pneu que aguenta? Está muito ruim.